Fala colecionador jurasco, fala colecionador jurasco, é tudo beleza com vocês? Eu sou o Action e sejam bem-vindos a mais uma review, uma rápida review aqui no canal do colecionador jurasco. Bom, já se passaram duas semanas, nós não tivemos reviews aqui no canal, peço desculpa pra vocês. O cronograma desse mês vai sofrer alterações, certo? Por motivos pessoais, tá? A gente não vai ter vídeos regularmente aqui no canal, toda semana, pelos próximos meses, né? Até janeiro, pelo menos. Então, o que eu conseguir trazer pra vocês aqui, eu vou trazer hoje, quebrando o protocolo, eu tô aqui com o Velociraptor da Legacy Collection, da Wave 1, desse ano, tá? Que é o Velociraptor Tigrado. Ah, Tim, você disse que não ia comprar esse boneco lazarento. Por que que você comprou? Simples. Quem viu o cronograma dos novos quadros que vão chegar aqui no canal, lá na aba comunidade, sabe que nós vamos ter o projeto de Repent aqui no canal. Já tivemos um Repent básico no Giganotossauro. E agora, eu trouxe esse boneco aqui pra gente fazer a Velociraptor Fêmea de Jurassic Park 3. A gente vai fazer o unboxing dessa coisa feia aqui. Vamos fazer a review bem rapidinho. E, em breve, nós vamos ter o primeiro vídeo mostrando o passo a passo, de repente, dessa figura aqui. Não esquece de deixar o dedo do like, claro. Sempre vai estar ajudando aí o nosso canal. Nosso canal está crescendo. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui, dando essa força pro canal. Esse Raptor aqui veio esse ano, né? Da Legacy Collection. Da Wave 1 nós temos dois, né? Agora, da Wave 3 e da Wave 2. Na Wave 2 nós temos um Raptor melhorado, desse daqui, um laranjão melhorado. E nós temos na Wave 3 a Velociraptor Fêmea de Jurassic Park 3, tá? A Raptor essa aqui eu achei péssimo. A escultura e a pintura dela é péssima. E é uma das razões de eu comprar esse Raptor aqui para repintura. A caixa é a mesma coisa. A única coisa que muda é que aqui é mais evidente o Portão Jurassic, né? Mas, no geral, a caixa é a mesma coisa se comparado com as demais. Aqui nós temos algumas imagens do dinossauro. Perere, para lá. Vocês já estão cansados de saber disso, né? Aqui nós temos a comparação com a caixa do Cosmoseratops. Vocês podem ver que aqui tem a imagem do Portão. E aqui não, porque a imagem da ação do mecanismo fica na frente. Velociraptor fora da embalagem aqui. A gente pode ter uma visão melhor do brinquedo em si. Como vocês podem ver aqui, tem esse mecanismozinho que você arrasta para o lado. E ele faz essa ação de ataque. Nota 3 para isso aqui, tá? Porque isso aqui é horrível. Eu acho que se pelo menos tivesse um botãozinho, provavelmente ia ter. Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, tem uma marca ao redor da tag. Vamos ver se consigo focar aqui para vocês verem. Tem uma marca de botão ao redor da tag. Ó. Eu acho que dá para ver, né? Provavelmente ia ter um botão aqui onde você ia apertar e ele ia fazer esse movimento. Mas esse botão foi retirado. Provavelmente para colocar, para acoplar a tag. Já vou puxar aqui para vocês verem. Caso vocês queiram escanear aí o seu Jurassic Facts em casa. Fechou? Bom, vamos às articulações, tá? Ele tem a articulação na cabeça, para frente e para trás. Para o lado não tem. A gente pode rotacionar 360. Tem a articulação na mandíbula. Olha que feio isso aqui, cara. Enfim, né? Nós temos a articulação nas mãos. Dá para rotacionar 360. Tem a abertura e fechamento. Nós temos a articulação no tronco ligado ao mecanismo, né? Action feature do brinquedo. Nós temos uma leve abertura nas patas traseiras. E temos a articulação para trás e para frente. Lembrando, nós temos o logo Jurassic aqui na pata do animal. Mostrando que é uma figura licenciada da franquia. E nós temos rotação na cauda. 360. Coloração laranjão inteiro. Feio pra caramba. Ele tem esse leve manchado creme aqui no peitoral, tá? Horrível isso aqui. Ele tem essa mancha que é quase como um... Não sei dizer, um marrom... Um marrom avermelhado, tá? Que começa aqui do topo do crânio e vai descendo até aqui a base do pescoço. Interrompe do nada aqui. Aí tem o marromzão escuro aqui das listras, junto com essa mesma cor aqui, né? Esse marrom um pouco mais claro. Até a próxima base da cauda, nós temos também esse manchado aqui na coxa do boneco. Fora isso, cara, não tem muito mais do que falar desse brinquedo. Os olhos são verdes, parecem um verde bem clarinho com a pupila preta. Bom, os dentes são creme, coração creme e aquele velho rosado clichê que nós temos aí nas figuras da Mattel. Não tem mais muito o que mostrar sobre esse boneco, articulação, pintura, é tudo uma porcaria. Como eu falei, o objetivo de pegar esse raptor aqui em si é pra repent, né? A gente vai fazer a raptor branco, branca, de Jurassic Park 3. Vou fazer aqui um rápido comparativo. Nós temos aqui o Velociraptor verde de acampamento jurássico. Claramente o Legacy Collection é maior de altura e de comprimento. Nós temos aqui o Velociraptor Tigrado, verdadeiro e decente raptor tigrado, que é o raptor... Aqui, vamos colocar ele lá do lado. Que é o raptor da Savage Strike, tá? Ele é menor de altura também, tá? O raptor da Legacy é maior. Na verdade, isso aqui dava até pra fazer a Big One, só que a Big One, ela não tem esse detalhe aqui. Perto do olho, né? Então não ia ficar tão bacana assim. Esse aqui é um detalhe que os raptores de JP3 tem. Olha só a diferença de um pro outro. Bem pintado, cara. Muito bem pintado. Não dá nem pra comparar. Fora o mecanismo também, que é bem mais legal. Tem o botão. E claro, vamos comparativo humano com a Claire Deering aqui, lado a lado. Cara, esse raptor é muito grande, cara. E realmente ele daria pra ser um raptor de Jurassic Park 1, né? A raptor de... A Big One, por exemplo. De 93. Bom, então é isso. Aguardem que daqui a pouco, nas próximas semanas, nós vamos ter o primeiro vídeo mostrando aqui os passos iniciais pra customização desse carinha. Aguarda aí. Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Colecionador Brássico. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!